Eu digo no livro que a idolatria é sempre um pecado plural, nunca é um pecado singular. Então, pensa assim, Deus nos criou para encontrar nele satisfação, prazer, alegria. Quando a gente abandonou a Deus, a gente perdeu o prazer, perdeu a alegria. A fonte nos foi tirada. Ser um discípulo não é, ou o verdadeiro discípulo não é aquele que se aproxima de Jesus. É aquele de quem Jesus se aproxima. Tem que ter uma diferença clara aí. Olá, meus irmãos. Sejam bem-vindos para mais um Consciência Cristã Podcast. Dessa vez, nós estamos em um podcast gravado, que foi gravado de 8 a 13 de fevereiro de 2024, na Consciência Cristã, no Poder do Espírito, que ocorreu aqui no Parque do Povo, em Campina Grande, na Paraíba. Então, você está acompanhando esse podcast, foi gravado no evento, e hoje estaremos aqui com o pastor Filipe Fontes. Vamos conversar sobre ídolos do coração, o que de fato temos na cultura que pode dominar o nosso coração e de que maneira podemos viver uma vida para a glória de Deus, combatendo as idolatrias do coração e, de fato, servindo ao verdadeiro Deus vivo. Vamos, então, aproveitar e falar também um pouco do livro do pastor Filipe Fontes, um livro que trabalha exatamente sobre o tema da idolatria. E, com esse material, você vai, além desse material e com o livro em mãos, você vai conseguir se aprofundar cada vez mais nesse tema que é idolatria do coração. Então, fica aí para mais um podcast, Consciência Cristã Podcast. Bem, estamos aqui no nosso Consciência Cristã Podcast e, se você ainda não curtiu, então aperta o curtir, compartilhe esse vídeo para mais pessoas e faça o seu comentário. Dessa forma, o algoritmo do YouTube vai compreender a relevância do nosso conteúdo e vai oferecer esse conteúdo a cada vez mais pessoas. Pastor Filipe Fontes, seja bem-vindo para mais um Consciência Cristã Podcast. Valeu, Lázaro. Muito obrigado por estar aqui com você. É sempre um grande prazer, uma grande alegria. Participar da Consciência Cristã é sempre uma grande alegria. Eu digo que é impossível participar desse evento e não voltar para casa com o coração animado, cheio de alegria por perceber aquilo que Deus está fazendo em tantos lugares, na vida de tantas pessoas. E bater papo com você é sempre bom, cara. É sempre muito rico poder compartilhar com você de coisas que a gente ama, né? Coisas que a gente gosta de fazer e aproveitar para fazer o javazinho do livro aí, né? O Idolatria do Coração, O Inimigo Ignorado. Amém. Então, falando um pouquinho, eu gostei aí do subtítulo do livro, O Inimigo Ignorado. Nós temos vivido um fato nas Escrituras que idolatria é o problema básico da humanidade, né? O problema básico do coração humano. Mas as pessoas, às vezes, não entendem o que é idolatria. Certa vez eu estava pregando e falando, olha, você cuidado com os ídolos do seu coração e tal, e uma pregação bem intensa na igreja. E aí, depois, uma senhora entrou em contato comigo e disse, Pastor, eu gosto muito de Roberto Carlos. E eu queria saber se, por gostar dele, eu estou cometendo idolatria. Aí eu disse, irmão, olha, você não entendeu o conceito de idolatria. Aí eu fui explicar para ela o conceito de idolatria. E, graças a Deus, ela compreendeu. O que seria, então, idolatria do coração? A idolatria é, basicamente, eu tenho definido como a substituição do Deus verdadeiro por um falso Deus. As pessoas até entendem isso, que idolatria é isso. O problema é que o entendimento, geralmente, fica superficial, sobretudo porque a idolatria é um pecado que nós atribuímos muito aos outros e pouco a nós mesmos. Então, em geral, quando a gente pensa na idolatria, a gente pensa no pecado externo de se dobrar diante de um ídolo de madeira, de pedra, de ferro e etc. E, na cabeça dos evangélicos brasileiros, esse não é um pecado evangélico. Ele é um pecado tipicamente católico ou tipicamente pagão. O paganismo em outras religiões ou o catolicismo dentro do cristianismo, que seria, para muitos cristãos evangélicos, algo ligado à idolatria. Mas isso é um grande equívoco. A Bíblia diz que a idolatria não é necessariamente um pecado que acontece na nossa exterioridade, mas ele começa na nossa interioridade. Ou seja, é em que dimensão da nossa existência que se dá primariamente a nossa relação com Deus. É no nosso coração, é na nossa vida interior. E é ali também que nós, como pecadores que somos, temos a tendência de substituir o Criador, substituir Deus por uma criatura ou por alguma coisa criada. Então a idolatria é basicamente isso. É a substituição de Deus por uma criatura. E isso não é alguma coisa que apenas algumas pessoas tendem a fazer. Isso é, na verdade, o que todo pecador faz. Na verdade, todo pecado começa com a idolatria. No livro eu uso a carta de Paulo aos Romanos para embasar isso. Então eu mostro como é que Paulo escreve nos Romanos no capítulo 1, a partir do versículo 18 até o versículo 32, como ele diz que a condição de todo ser humano é essa condição. Deus criou o homem para adorar a Deus, revelou-se a ele por meio de toda a realidade criada, mas o homem preferiu dar ouvidos à voz do tentador e à voz do seu coração, e ele se tornou rebelde contra Deus. A questão, Lázaro, é que o fato de ter sido criado para adorar nunca deixou o ser humano. Ou seja, ser um adorador é parte da nossa essência. Deus nos criou assim. Então quando a gente não adora a Deus, não é que a gente deixa de adorar alguma coisa e a gente não adora nada. A gente substitui Deus por alguma outra coisa. E essa outra coisa pode ser qualquer coisa. Então, para pegar o seu exemplo aí, daquela senhora que disse assim, Ah, eu gosto muito do Roberto Carlos. Será que eu estou cometendo idolatria? Eu responderia, não sei. Por quê? Tem que investigar. Depende do tipo de relação que você estabeleceu com esse objeto. Se essa relação é aquela da qual você espera extrair tudo aquilo que você precisa para ser plenamente humano, se você faz dessa relação o objeto da sua esperança, da sua expectativa de felicidade e etc., Então pode ser que você esteja envolvido numa relação de idolatria com o Roberto Carlos. Mas simplesmente gostar de ouvir as músicas, admirar o talento e etc., é necessariamente idolatria. Não, não é necessariamente idolatria. Então a idolatria não tem a ver diretamente com o objeto com o qual a gente se relaciona. Sim. Tem a ver com o tipo de relação que a gente estabelece com qualquer objeto. E o poder não está no objeto. O apóstolo Paulo diz isso. O ídolo nada é. Perfeito. O problema está na nossa forma de interpretá-lo. Não é isso? Isso. É isso mesmo. Eu costumo dizer, inclusive, que até... Olha como é que a idolatria é um pecado desgraçado. Eu não sei se eu posso usar essa palavra aqui. Pode. Porque tem alguns lugares no Brasil... Não, eu sei que em Minas é complicado você usar, porque eu morei lá e falei a palavra dessa pessoa. É isso? Exatamente. Mas desgraçado significa apenas desprovido da graça. Então, veja como é que a idolatria é um pecado terrível. Eu costumo dizer que até a nossa relação com o Deus verdadeiro pode ser afetada pela idolatria. Quando? Quando você imagina que está adorando o Deus verdadeiro, mas você manipula o que a Bíblia diz sobre quem Deus é e cria um Deus de acordo com os seus desejos, então você diz que está adorando o Deus da Bíblia. Sim. Mas, na verdade, você está criando uma imagem de Deus que não é a imagem da Bíblia e está adorando a outra coisa que não é Deus. Ou seja, você fez de Deus um ídolo. Perfeito. Porque ele não é aquilo que ele se revela nessa relação, mas ele é aquilo que você quer que ele seja e não quem ele de fato é e diz ser. Então, isso é muito perigoso. Muito perigoso. Há, por exemplo, casos assim na Bíblia. Eu menciono no livro o caso de Caim. Quando a gente olha para Caim e Abel, aparentemente eles estão servindo o mesmo Deus, sacrificando ao mesmo Deus, adorando o mesmo Deus. Mas é curioso como a gente percebe que, embora Caim estivesse aparentemente adorando o Senhor, ele estava usando o Senhor para o seu próprio benefício. e ele, de fato, obviamente, estava adorando a si mesmo. Deus tinha uma função utilitária na relação que ele estabelecia com Deus. E como é que a gente sabe disso? É que quando Deus não dá a ele aquilo que ele acha que merecia, que é o reconhecimento por ter adorado, ele se volta contra aquele que Deus recebeu e aceitou. Então, será que Caim estava, de fato, adorando a Deus quando ele entregou as suas ofertas? Parece que o Deus dele era ele mesmo. E ele estava usando Deus para a sua própria satisfação. Na área de aconselhamento, que é uma das áreas que eu gosto bastante, nós chamamos alguns ídolos de deuses funcionais. A gente poderia, então, dizer que todo relacionamento idólatra é um relacionamento funcional. E que, na realidade, ocorre o quê? Ocorre uma... Eu sirvo aquele Deus para ele me servir? Ou eu sou o Deus e aquele Deus... Como é essa relação? Perfeito. Na verdade, eu digo no livro que... Inclusive, vai aparecer aí a capinha do livro para você, certo? O pessoal vai colocar para você saber de qual livro nós estamos nos referindo. Muito bom. Eu digo no livro que a idolatria é sempre um pecado plural. Nunca é um pecado singular. Então... É um panteão. É isso aí. Então, quando você diz que existem ídolos funcionais, os ídolos funcionais são os mais fáceis de serem percebidos. Só que eles são a camada final da idolatria. Se a gente fosse hierarquizar, eles são uma idolatria de terceiro grau, certo? Sim. Mas, todas as vezes que você está envolvido na idolatria, tem pelo menos três níveis diferentes de idolatria que compõem esse pecado. Então, eu vou tentar enunciar isso aqui e depois eu exemplifico. Eu digo que quem está envolvido com a idolatria está sempre servindo a si mesmo. Ou seja, o ídolo maior é sempre a gente mesmo. Sim. Então, a gente substitui Deus por nós mesmos. Nosso grande problema é esse. é que a gente tem síndrome de Deus. Exato. É o pecado lá do Éden, né? Perfeito. Vocês serão como Deus. Então, Adão e Eva acreditaram nessa mentira, de que eles poderiam ser Deus. Que eles não precisariam de Deus para dar as coordenadas para a maneira como eles iam viver. Que eles não precisavam de Deus para dizer o que é certo, o que é errado, o que é belo, o que é feio, o que é justo, o que é injusto. O que é verdadeiro, o que é falso. Então, eles adoraram a si mesmos. A idolatria é sempre a idolatria de nós mesmos. Num segundo nível, a idolatria é sempre a busca de alguma coisa legítima que nós perdemos por causa da nossa rebeldia contra o Senhor. Então, pensa assim, Deus nos criou para encontrar nele satisfação, prazer, alegria, né? Quando a gente abandonou a Deus, a gente perdeu o prazer, perdeu a alegria. A fonte nos foi tirada. Então, agora a gente fica correndo atrás disso, de ter prazer, de ter alegria e etc. Deus nos fez para sermos reconhecidos por Ele como imagem e semelhança dEle. Então, reconhecimento não é algo necessariamente ruim. Deus nos criou para sermos reconhecidos. Veja, se Ele nos fez a sua imagem e semelhança, Ele nos fez para que fôssemos vistos. Às vezes é tão difícil dizer isso, né? Porque o nosso pecado está tão entremeado no nosso coração que qualquer ideia de visibilidade para nós mistura com orgulho, com esse desejo de vaidade. Mas, olha, se Deus nos criou a sua imagem, para que serve uma imagem? É para ser vista. Exatamente, para ser visto. E o problema, muitas vezes, é porque naquele livro O Ego Transformado, o Timothy Keller, ele fala que o problema do ego é que ele sempre está inflado. Ou seja, ele está maior do que realmente deveria. Ou seja, é uma autoimagem inflada. Esse é o problema da vaidade. É isso aí. É uma autoimagem inflada. É que a gente tem a tendência de fazer o que Paulo diz em Romanos, né? Pensar de nós mesmos... Além do que convém. Além do que convém. Exatamente. E o correto é pensarmos de maneira justa ou ajustada de nós mesmos. Então, reconhecimento é uma outra coisa que Deus nos criou para ter. Mas quando a gente se rebelou contra Deus, a gente perdeu isso. A gente não tem mais o reconhecimento que agora Deus é nosso inimigo, cara. Então, a gente não tem mais esse reconhecimento. A gente disputa com Ele o trono. E a gente fica correndo atrás disso. Então, o segundo nível da idolatria tem a ver sempre com uma característica ou uma necessidade legítima que nós perdemos por causa da nossa rebeldia. E aí sim, é que vem o terceiro nível da idolatria, que são os ídolos funcionais. Os ídolos funcionais são aquilo que nós imaginamos no lugar de Deus que pode trazer para nós aquilo que nós estávamos procurando. Então, veja como é que você tem sempre essa tríade idólatra. Primeiro nível sou eu. Isso. Segundo nível... É uma carência. É uma carência. Isso. Uma necessidade. Uma necessidade. E aí vem o ídolo funcional para suprir essa necessidade. Perfeito. Então, o que a gente vê de imediato é o ídolo funcional. Sim. Mas é muito importante que as pessoas percebam o que está envolvido. Porque se você ataca apenas o ídolo funcional, você só vai substituir por outro. É verdade. Por exemplo, pegar o exemplo do dinheiro. O dinheiro é o ídolo funcional. Isso. Eu quero ser suprido de... Não sei. Segurança. Segurança. Isso. Segurança. Então, eu quero me sentir seguro. Isso. Algo que só Deus pode dar. Perfeito. E aí eu uso... Eu passo a acreditar no dinheiro como um Deus funcional, que é aquele que suprirá a segurança que somente o meu Deus me daria. Você foi criado para se sentir seguro. Sim. Só que se sentir seguro onde? Em Deus. Porque Ele é a fonte da segurança. Sim. O problema é que o pecado separou você de Deus. E aí você deixou de se sentir seguro. Agora você tem a carência, essa carência, essa necessidade de sentir seguro. Você não tem capacidade de enxergar Deus. Porque o pecado cegou os seus olhos. Sim. Então, o que é que você faz agora? Você fica buscando nas criaturas algo que possa trazer para você segurança. Então, são várias coisas. Por exemplo, tem gente que acha que é o dinheiro. E aí eles falam, cara, eu vou encher minha conta bancária de dinheiro porque eu posso pagar um plano de saúde legal, etc e tal. E esses deuses têm seus custos, né? Claro. Todo Deus exige sacrifício. Deuses falsos se alimentam de sangue. Dinheiro Ele vai exigir. Você deixa sua família. Você se torna um workaholic. Você vai trabalhar igual um louco. Vai deixar sua família para lá. Vai deixar seus filhos para lá. Por quê? Porque você quer ter um monte de dinheiro para se sentir seguro. Dentro dessa lógica... Deixa eu ver se eu estou sendo um aluno nota 10. Vamos ler. Dentro dessa lógica, então, se eu preciso de segurança e eu quero resolver o problema do meu ídolo funcional, eu digo, não, mas eu quero buscar Deus para resolver o problema do meu ídolo funcional. Aí eu vou até Deus buscando segurança. O que é que eu estou fazendo? Estou transformando Deus no ídolo funcional. Perfeito. Não é isso? É isso aí. 310? É isso aí. 310. Muito bom. Então, agora, não é só o dinheiro, né? Por exemplo, você pode ter o mesmo caso de alguém buscando segurança, mas ao invés de pensar no dinheiro, ele pensa na influência. Isso acontece muito no ambiente de trabalho. Então, aí o cara se torna um agradador de pessoas. Um ambiente de mídias. É. Então, ele se torna um agradador de pessoas. Ele começa a tratar as pessoas sempre bem. Nunca diz não para ninguém. Por quê? Porque ele acha que se ele for um agradador e se relacionar bem com as pessoas, etc. E sempre fizer o que as pessoas querem. Então, ele está seguro no lugar onde ele está. O problema, cara, é que nada dessas coisas funciona. Então, você pode ter o melhor plano de saúde que for. Se o câncer bater na porta, não tem, eventualmente, dependendo do estágio, não tem plano de saúde que resolva. Você pode tratar muito bem as pessoas. Se você tiver uma mudança na cabeça da empresa e entrar um faraó que não conhecia José, perdeu. Você perde o seu lugar. Não existe nada que seja estável, suficientemente estável e seguro nesse mundo para nos dar essa segurança. Você se torna aquele hamster que corre sem parar naquela rodinha lá e nunca vai sair do lugar. Se você não entender que a sua necessidade é Deus e que você está correndo atrás de suprir uma carência que é a segurança em outra coisa, você só vai ficar substituindo ídolo por ídolo. Mas se eu buscar em Deus essa segurança, tornando ele um Deus funcional, eu tenho um problema também. Também. Então, na realidade, eu tenho que voltar para o primeiro nível da idolatria. Isso. Não é isso? É isso aí. Como é, então, que eu resolvo essa equação? Bem, praticamente falando... Sim. Praticamente falando é buscando Deus por aquilo que ele é e não por aquilo que ele pode nos oferecer. É isso aí. É fantástico. E o caminho pelo qual isso acontece é por meio de um encontro com a pessoa de Jesus Cristo. Não tem outro caminho. E é por isso que parece que nós cristãos somos monotemáticos na nossa solução para problemas, porque a gente sempre aponta para Jesus Cristo como essa solução, mas é porque, de fato, é isso. E nós não temos nenhuma vergonha de ser monotemáticos na nossa proposta de solução. Até porque aquele que a gente aponta como a proposta de solução não é qualquer um, né? É aquele em quem, segundo a Bíblia, habitam todos os tesouros do conhecimento e da sabedoria. É a eterna palavra de Deus que se fez carne e habitou entre nós. Então, eu acho muito interessante essa conversa, porque às vezes as pessoas acham que o problema delas se limita a essas questões que elas percebem imediatamente. E aí elas tentam resolver este problema. Isso. E usar, às vezes, até Deus, a igreja, o conhecimento teológico. Eu estou orando muito para que isso se resolva. Isso aí. E o ponto talvez seja, busque a Deus, pelo que Deus é. Querer conhecê-lo, relacionar-se com Ele. Não faça isso utilitariamente. Falar, eu vou a Deus porque eu quero ver se Ele resolve esse meu problema temporal. Aliás, mencionando um pouquinho de uma das oficinas que eu dei aqui, nesse período da consciência cristã, lá na turma de discipulado, eu fiz uma exposição de Marcos, capítulo 3, e um dos temas que eu trabalhei com o pessoal, meu tema era o que é ser um verdadeiro discípulo de Jesus, e eu mostrei que ser um discípulo não é, ou o verdadeiro discípulo não é aquele que se aproxima de Jesus. É aquele de quem Jesus se aproxima. Tem uma diferença clara aí. Porque em Marcos 3, a gente vê uma enorme multidão indo atrás de Jesus. Mas a multidão estava indo porque estava interessada naquilo que Jesus podia fazer. Pães e peixes. É isso aí. O que Jesus pode fazer por mim? Jesus curando as pessoas, etc. Falando, cara, eu vou ficar do lado desse cara aí, porque esse cara vai trazer benefícios para mim. Meu plano de saúde espiritual. E você sabe o que é interessante? É que Jesus foge dessas pessoas. Sim. Tem uma hora que eles circulam a casa, Pedro vai atrás dele, ele já saiu há muito tempo, está em outro lugar orando. E por várias vezes Jesus diz assim, olha, ele faz um milagre e diz, olha, eu não quero que você diga a ninguém isso. Perfeito. Porque ele não queria ser conhecido como um milagreiro, como um supridor de necessidades. E aí, em Marcos 3, você tem esse contraste entre uma multidão que está atrás de Jesus e o grupo de pessoas que Jesus chama e bota do lado dele, que são os doze apóstolos. Ele sobe a um monte com um grupo de discípulos e lá em cima, do meio desses discípulos, tira doze, que vai ser o núcleo do grupo apostórico. Então, por que eu estou trazendo essa história aqui? Para dizer que o que nós precisamos é ser resgatados por Deus e levados de volta à adoração por meio de Jesus Cristo. É isso aí. É interessante a gente compreender o quanto, muitas vezes, o nosso relacionamento com o Senhor, ele é utilitário. E isso nos leva a, de fato, reduzir o nosso Deus, reduzir a complexidade e a beleza do nosso Deus. E, na realidade, o que nós precisamos é simplesmente achar nossa identidade nele e viver a partir dessa identidade. Eu lembro muito uma história, certa vez uma pregação, numa série de Eclesiastes, falando sobre... Eu tinha voltado de férias e, nas férias, eu estava com a minha filha mais nova, ela estava brincando, e era lá na areia, brincando, fazendo aquelas piscinas de areia, na praia, e eu observando ela, e ela bem tranquila lá. E eu observando, e vinha se aproximando umas pessoas, um grupo de caras, eu disse, rapaz, ela vai ter um arrastão aqui. E eu pensei assim, e aí eu já comecei a ir ela brincando, e eu observando aqueles caras se aproximando. E aí eu me levantei, cheguei perto, aí vi que foi alarme falso. Não era isso. Não era isso, não era isso. Ela continuou brincando. E aí eu, depois, me sentei. Aí cheguei à seguinte conclusão. Eu disse, meu Deus, ela estava vivendo a vida dela, brincando, se divertindo, e eu estava ali de olho, com cuidado, com zelo. Ela estava simplesmente vivendo debaixo da minha proteção. Vivendo em paz, vivendo em alegria. E quantas vezes a gente, no lugar de descansar, sabendo que tem um pai que está cuidando de nós, a gente, muitas vezes, deixa de brincar na areia, pra ficar preocupados, como Marta, com muitas coisas, e deixando de sentar aos pés de Jesus, como Maria, que fez a melhor escolha. Então, dentro dessa perspectiva, quais conceitos práticos eu posso ter pra estabelecer esse relacionamento com o Cristo, de modo que eu encontre minha identidade nele, de modo que eu descanse nele, de modo que eu ponha ele, de fato, na condição do meu coração de Senhor e de Deus, e que eu possa, a partir disso, me livrar e ir tratando esses ídolos funcionais. Cara, essa é a segunda parte do livro. A gente está trabalhando aqui, interessantemente, muito proximamente da estrutura do que o livro é. Porque eu já vi o livro. Já vi o livro. Muito obrigado. A audiência é leitura qualificada. O livro trabalha, primeiro, com uma definição e uma descrição do pecado da idolatria, e aí, depois, numa segunda parte, ele lida exatamente com essa questão de como é que a gente enfrenta, então, esse pecado, que é um pecado tão duro, tão difícil. Aliás, deixa antes de dizer isso, Lázaro, mostrar como é que, por que esse assunto me interessa tanto? É porque, na minha opinião, ele está na base de tudo, cara. Eu também creio nisso. Olha, eu falei também para os adolescentes aqui, durante essa consciência cristã, e falei um pouco sobre pureza sexual. E uma das coisas que eu trabalhei com eles lá é exatamente essa. A primeira coisa que a gente precisa para lidar com esse problema da pureza sexual, eu disse a eles, é compreender o que é que está acontecendo. O que é que leva alguém a se envolver, por exemplo, com a prática da pornografia e etc. E eu estava mostrando a eles lá naquela ocasião, acho que no sábado à noite, que eles precisam compreender, ou nós precisamos compreender, que o pano de fundo disso é espiritual. Ou seja, a gente às vezes acha, o problema, o meu problema, é o envolvimento com a pornografia. Esse é o sintoma do problema. Só eu tirar o celular de lado e eu resolvo o meu problema. Perfeito. Isso aqui é o que você vê, a ponta do iceberg. O seu real problema é que você tem um vazio que você está tentando preencher com pornografia. Você tem uma falsa crença. Isso aí. É. Você acredita que você vai ser mais feliz quanto mais sexo você tiver. Alguém conectou essas duas coisas, sexo e felicidade, você acreditou nisso, que isso vai fazer você plenamente humano, e agora você está correndo atrás disso para satisfazer você. E é curioso que, isso também foi o que eu disse, é curioso perceber como é que as pessoas vão escalonando na pornografia, na medida em que elas se envolvem com ela. Então, começa com a visibilidade uma vez ou outra, depois aquilo se torna um vício e a pessoa começa a ver aquilo todos os dias. Dali, a pessoa começa a assistir coisas que antes ele considerava coisas muitíssimo estranhas e vai se tornando mais normal para ele. Daqui a pouco, a visualização das imagens já não satisfaz mais e aí ele começa a ir para prostituição e etc. E a pergunta é, por que isso vai escalonando? Por que o cara está tentando preencher um buraco desse tamanho com um negócio que é desse tamanho? Sim. Não tem como, você está pegando, o seu problema é a falta de Deus. Sim. Deus é imenso, cara. Só ele pode preencher esse vazio. Não adianta tentar colocar algo lá dentro que é muito pequenininho. Sempre vai ficar faltando alguma coisa, você vai estar sempre correndo atrás de outra coisa mais. Então, como é que você luta contra isso? Você tem que ser preenchido de Deus. É o único jeito. Eu sempre uso um exemplo com os jovens lá da igreja, o exemplo do refrigerante. Não sei se você sabe que o refrigerante, minha esposa é nutricionista e ela sempre fala sobre isso. O refrigerante de um litro você tem mais ou menos 50% de açúcar. Ou seja, a gente está tomando açúcar praticamente. Ah, faz muito açúcar. E o açúcar, você quando ingere ele, ele provoca um tipo de absorção da água do seu corpo. Então, o açúcar, ele aumenta a sede. Então, você toma o refrigerante na expectativa de que você vai matar a sua sede. Na realidade, o que ele está fazendo é dando impressão de saciedade na sua sede, mas depois, quando ele é metabolizado, ele tira água do seu corpo. Ele absorve a água do seu corpo. E aí, qual é o resultado? Aumenta ainda mais a sede. Essa busca é exatamente como se eu estivesse tentando matar a minha sede com o refrigerante. Perfeito. No lugar de matar a minha sede com a água. A água da vida. Isso aí. Com a verdadeira água. E essa imagem, inclusive, é usada pela Bíblia. Não, do refrigerante, obviamente. Não existe naquele período, mas a da água. Deus fala, por exemplo, com o povo de Israel que ele abandonou a fonte das águas vivas e ficou tentando cavar cisternas rotas que não retém as águas. A imagem lá é você cava um buraco na terra, joga a água lá dentro, a terra vai absorver essa água e a cisterna nunca está cheia dela. E Deus diz isso ao povo de Israel claramente. Mas a gente falava de como é que a gente luta contra essa questão da idolatria. O primeiro desafio, Lázaro, eu diria, é discernir esse pecado. Cara, a idolatria é um pecado tão desgraçado que ela se esconde de maneiras diversas. Não é fácil para um idólatra admitir o seu pecado da idolatria. Porque a idolatria está sempre se escamoteando e, de alguma maneira, tentando enganar o idólatra. Então o primeiro desafio é esse. É você discernir e, tendo discernido, você admitir que você tem um problema. Acho que esse é o primeiro passo. Para isso você precisa, obviamente, da obra do Espírito Santo de Deus no seu coração. Para isso você precisa da clareza da palavra de Deus. E para isso você precisa de bons relacionamentos. Eu costumo dizer que as pessoas que vivem conosco e nos amam têm maior facilidade de perceber a nossa idolatria do que nós mesmos. Então, nossa esposa, nossos filhos, nossos irmãos na fé, eles são muito úteis, cara. No sentido de dizer, cara, você diz que ama a Deus, mas parece que tem algum problema aí na sua maneira de viver. Então, relacionamentos redentivos são muito importantes para que a gente descubra a idolatria. E para que a gente enfrente a idolatria, Deus nos deu inúmeras armas. A primeira delas é, obviamente, o culto público, a revelação, a palavra de Deus, a prática da oração. Novamente, relacionamentos redentivos, todas essas coisas são instrumentos de Deus para lidar com a idolatria. Agora, eu costumo sempre mencionar que o que nos dá conforto não é simplesmente que nós temos à disposição ferramentas para usar. O que nos dá conforto é que Deus está atuando positivamente na nossa vida e na nossa história para nos ajudar a lidar com isso. Não é só que Deus deu as ferramentas e abandonou a gente, sabe? Uma espécie de deísmo. Está aí, usa isso e aí vai funcionar. É que Deus nos acompanha e trabalha em nós, no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, para lidar com essa situação. Então, eu gosto de exemplificar isso, por exemplo, mencionando o caso de Abraão e como Deus trata o coração de Abraão quando pede o sacrifício de Isaac. O que Deus estava fazendo no coração de Abraão quando ele faz aquilo? Lembra da história, né? Sim. Havia uma promessa de que Deus daria a Abraão um filho e que esse filho seria o meio através do qual Deus daria a posteridade a Abraão. Primeiro, Abraão tem dificuldade em confiar em Deus, né? Lembra? Sim. Ele tenta resolver o problema por conta dele, já que a esposa dele tinha dificuldade de ter filhos como escravo. Sim. E aí Deus diz, ó, não é esse o meu herdeiro, eu vou te dar um filho. E aí Deus dá um filho a Abraão. Cara, a chance de Abraão trocar Deus por aquele filho era muito grande. Era muito grande. Por quê? Porque aquele menino, ele encapsulava, de certa forma, ele encarnava, vamos usar essa expressão, de certa forma, o cumprimento da promessa. Isso. Nele estava a esperança da posteridade. Perfeito. Então, a chance era muito grande. E aí Deus vai falar com Abraão, Abraão, eu quero um menino em sacrifício. O que ele está fazendo com o coração de Abraão? Ele está tentando ajudar Abraão. Pode enxergue. A confiança não deve estar depositada em Isaac. Deve estar depositada em mim. Eu me lembro bem do apóstolo Paulo, por exemplo. Paulo dizendo assim, lembra Paulo, teve visões que ninguém teve. Deus deu a ele o privilégio de ver coisas que ninguém viu. Que diz coisas inefáveis que o homem não era isso que tu falava. Perfeito. E aí logo depois ele diz assim, para que eu não me ensoberbecesse, Deus me pôs um espinho na carne. Não sei. Ele e Paulo podiam olhar e falar, cara, Deus me mostrou coisas que ele me mostrou. Eu sou o cara. Eu sou o cara. Aí Deus foi lá. Eu posso estar um stories assim, nova revelação de Deus aqui. Cara, que interessante. Por que isso me apaixona? Porque mostra como é que Deus está trabalhando na vida de Abraão, na vida de Paulo, na nossa vida, criando situações concretas de combate à idolatria, de revelação da nossa idolatria. O problema é que às vezes me parece que a gente não está com os olhos abertos para perceber isso, sabe? Nossa sensibilidade espiritual para situações do cotidiano parece não estar muito acesa. E eu creio que se você e as pessoas que nos assistem pensarem em situações da vida que tiveram assim, talvez se lembrem de momentos em que, olha, isso aconteceu. Porque Deus estava querendo mostrar para mim a minha tendência de me apegar a alguma coisa que não é Ele e substituir isso aqui. Eu lembro de uma experiência pessoal, eu trabalho desde os meus 13 anos, né? Porque eu fiz escola técnica. E na escola técnica, na época, eu tinha um problema chamado menor aprendiz. E eu então fui para dentro da indústria. Desde então, fiz o técnico, depois fiz a engenharia e tudo mais. E eu lembro que sempre que Deus queria me mudar de uma empresa para outra, a empresa estava maravilhosamente bem, eu estava crescendo, eu estava recebendo promoções e tal, e a coisa estava indo bem e tal. E eu sempre tive uma tendência a ser workaholic. E aí eu sempre percebi que eu sempre tive uma tendência de encontrar a minha identidade no meu trabalho. Eu já percebi, cara. Você fica aqui na conselha, você fica aqui na conselha. Então, assim, eu percebia, então, que todas as vezes que Deus queria me tirar de um local para outro, Ele tirava a minha alegria de estar ali. Ele me apresentava problemas que sempre existiam, mas é como se aquilo ali realmente me perturbasse a tal ponto que eu percebia que minha identidade estava sendo post-in-cheque. E aí eu entrava numa crise. Existencial, naquele momento ali. E aí a mesma coisa Deus fez para me trazer para o ministério. Deus sempre quis o ministério, sempre quis servir a Deus. E aí Deus pôs em xeque. E aí quando eu entrei no ministério, eu percebi que eu estava com o mesmo mecanismo. E aí foi no ministério que Deus tratou essa questão no meu coração. E aí eu tive um esgotamento dentro do ministério. É como se, antes eu nunca tinha tido sintomas desse tipo, mas dentro do ministério que eu disse, você vai trabalhar para mim, mas não vai ser mais do mesmo forma que você fazia lá. Então eu vou tirar de você, vou pôr sua saúde em xeque agora. E eu vi que Ele tocou na minha saúde, eu treino no vale da sombra da morte, tive sentimentos depressivos, foi bem difícil. E aí eu percebi que de fato Deus pôs em xeque. Pôs em xeque porque Deus queria formar, pôr a minha identidade, não nesses deuses funcionais. Deixa eu tentar interpretar essa experiência à luz daquelas categorias que a gente mencionou. Então, o que parece que Lázaro estava fazendo? Por que eu tenho que dizer isso? Porque, obviamente, quem tem que dizer isso é o Lázaro. Vivendo essa experiência e tal. Eu diria, inclusive, que esse é o papel do conselheiro bíblico. Isso, exato. O conselheiro bíblico, ele lança luz. Exato. Apresentando os princípios da revelação e ajuda as pessoas a olharem por seu próprio coração a luz da revelação de Deus, do Espírito de Deus. Lembrando que todos nós somos habitação do Espírito de Deus. Eu não sou habitação do Espírito de Deus de maneira diferente dos membros da minha igreja. Eles são tanto quanto eu. Do mesmo jeito que eles precisam de pessoas para abrir os olhos deles, eu também, de vez em quando, preciso de pessoas que eram os meus. O conselheiro bíblico tem que ter essa clareza. E o papel dele é falar, olha, parece que é isso que está acontecendo. Agora você dá uma olhadinha ali, ora a Deus e veja se de fato é isso. Então, o que eu acho que pode ser que estava acontecendo com o Lázaro nessa ocasião? É que Lázaro estava servindo a si mesmo buscando realizações. Deus nos criou para realizar. Assim como ele é alguém que realiza, que cria, que governa e que olha e fala tudo é muito bom, vejam o que eu fiz. Deus nos criou para realizar. Através de uma posição de trabalho. Então, o ídolo funcional é o trabalho, a carência é a realização e o ídolo maior é você mesmo. Essas são as categorias. E aí o que Deus faz, então? Deus mostra que, na verdade, não é Lázaro que realiza. Sim. É Deus quem realiza. E Deus faz isso por instrumentos que ele deseja. Então, veja, significa, então, pastor, que eu não posso desejar realizar alguma coisa? Não. Você pode e deve desejar ser o instrumento por meio do qual Deus realiza algo. Veja como é que isso é sutil. Mas muda tudo. Assim, eu não estou correndo atrás de realizar alguma coisa. Eu estou desejando ser usado por Deus para que ele realize algo. Sim. É sutil. Exatamente. Mas muda tudo. Exatamente. É uma mudança muito sutil. E um livro que me ajudou, assim, significativamente, desse processo, e eu acredito que foi Deus quem trouxe esse livro até mim. Eu sempre tinha visto esse livro, mas... Não, depois eu leio. Depois eu leio. Foi o ego transformado de Timothy Keller. Timothy Keller. É um livro infinito. Isso. É impressionante. O Keller é um dos meus teólogos favoritos. O Keller e o Piper. Eu acho que eles se complementam. Sim. Porque o Keller, ele confronta as nossas visões de mundo e o Piper nos traz o valor de Cristo. Ele nos mostra a beleza de Cristo. O Piper é um, talvez, para usar categorias mais gerais, é um teólogo mais devocional, não é isso? Sim. E lida mais com a nossa relação com Deus, enquanto o Keller tem essa facilidade de aplicar a teologia aos nossos relacionamentos e à nossa visão de mundo. Então, se eu pudesse usar os mandatos criacionais, eu diria que o Piper é um teólogo do mandato espiritual, enquanto o Keller seria um teólogo do mandato social e do mandato cultural, uma divisão mais geral. E lembrando que o Keller tem um segundo livro sobre esse assunto. É o Deuses Falsos. Que é o Deuses Falsos. Isso, exatamente. Aquele Deuses Falsos eu estudei na época que eu fiz minha pós em aconselhamento bíblico. Aí eu estudei aquele livro. Inclusive, a parte dele que fala sobre trabalho foi uma parte que eu fiquei assim, mas realmente eu vivi essa experiência lá no trabalho, e tal, mas no ministério eu não vi essa experiência, né? E Deus estava ali trabalhando, e foi quando Deus me pediu o filho, né? Dizendo assim, ó, você vai me dar esse filho aí. E aí, no período, então, o Ego Transformado me ajudou a identificar que a maior libertação que a gente pode ter em nossa vida é a gente aprender a descansar no Senhor, encontrar nele a nossa identidade. Sim. Porque é como se a gente tivesse, e muito da nossa infância, eu sempre tive a tendência, né, de querer tirar boas notas e tal, é como se fosse sempre aquela tendência de tentar mostrar, encontrar a identidade naquilo, ó. Mostrar o seu valor. Isso. E eu vi meu pai dizendo assim, muito bem, meu filho, você fez um bom trabalho. Que é o que a gente quer escutar do Senhor, né? E que um dia escutaremos, né? Meu filho, bom e fiel. Foste fiel no pouco, né, entra no muito, né? Então, a gente tem essa tendência, mas o problema é o nosso mecanismo. Porque o mecanismo é uma idolatria funcional. Sim. E na realidade, o mecanismo é o quê? Vinde a mim, vós estais cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei, tomai sobre vós o meu julgo e aprendei de mim, que sou manso e humilde do coração e acharei descanso para as vossas almas. É isso mesmo. Então, é interessante você dizer isso, porque mostra como é que coisas nobres, né? Como o ministério pastoral pode ser desejada por razões idólatras, né? Então, o fato de você estar envolvido em algo nobre, no serviço da igreja, não é garantia de que você esteja servindo necessariamente a Deus. Você pode estar usando o ministério pastoral como um ato de serviço a si mesmo. Cara, isso é muito sério. E quantas vezes eu não tenho que me arrepender diante de Deus e dizer, Senhor, olha, hoje eu usurpei a honra e a glória que deveriam ser dadas ao Senhor. Quando você recebe um elogio por uma pregação, quando você faz uma postagem numa rede social que eventualmente toma uma proporção um pouco maior, e você tem que lidar com isso no coração e dizer, Senhor, tem misericórdia de mim e me ajuda a perceber que a glória não é minha, a honra não tem que ser minha, a honra precisa ser do teu Filho Jesus Cristo, a honra é tua. Isso é algo difícil. E é importante dizer isso, assim, para as pessoas que estão nos ouvindo. Isso não é algo que você resolve do dia para a noite. Isso. Por quê? Porque isso é o processo de santificação. Exatamente. É a mortificação do pecado. Então, até quando eu e você vamos lidar com a nossa tendência à idolatria? Até o último suspiro. Exato. Até o último suspiro. Mas a esperança que nós temos é de que esse inimigo também vai ser posto debaixo dos pés de Jesus quando tudo terminar. Na verdade, ele já foi posto, mas a vitória de Cristo será manifesta e se tornar a nossa de maneira completa quando ele retornar a esse mundo. Eu sonho com esse dia, cara. É. Sonho com esse dia. Amém. Sonhamos. Mas é verdade, porque por vezes, apesar de ter passado pela experiência que eu passei, mas por vezes eu estou ali e aí eu descanso em Cristo, estou bem e tal, aí quando menos espero eu começo a perceber que eu estou de novo buscando. Aí eu digo, meu Deus, eu preciso parar. Por isso que é tão importante uma vida devocional. As pessoas ignoram a vida devocional. Aquele tempo com Deus, aquele tempo de refrigério, aquele tempo de voltar e sentar e dizer assim, Senhor, fala comigo. Eu acho que é uma prática também da vida que nos ajuda a nos mantermos em um relacionamento, no primeiro nível, em um relacionamento com Deus. E aí, se a gente puder fazer um link com o tema da conferência desse ano, que é no Poder do Espírito Santo. Sim. Consciência Cristiana 2025. Não, 2024. No Poder do Espírito, 2024. É desse ano. Isso, desse ano. Ah, sim, sim. Porque está gravado, viu, gente? 2024, no Poder do Espírito. 2025 é que é Eu Sou. Eu Sou, exato. Então eu estou fazendo o link com a primeira. Sim, sim. Na hora 24. Eu falei na minha plenária um pouco sobre como é que a habitação do Espírito Santo é tão importante para a gente lidar com esses momentos aí, quando você, depois de tomar santas deliberações, eventualmente é seduzido pelo pecado e cai. Porque é o Espírito que traz a nossa memória, a nossa mente e coração, a nossa, a lembrança da nossa nova identidade em Cristo. Cara, quando isso acontece, né? Você fala, olha, eu preciso mortificar esse pecado. Você se esforça, vai bem durante um tempo, mas depois cai. Aí vem sempre aquela voz de acusação. Dizendo, tu é uma hipócrita, cara. Exato. Isso não vai... Isso não adianta você imaginar que... Não tem solução para você, não. E tal. E é quem é que vai trazer a sua nova condição, a sua memória e lembrar que Cristo morreu por você. Então você já está perdoado. Você foi adotado por Deus em Cristo Jesus. Ele vai compartilhar com você a vitória dEle. Essa é a sua condição. que a gente tende a se esquecer dela. Quem é que vai trazer a sua memória? É o Espírito que habita em nós. Ele tem esse papel fundamental. E se a gente quiser fazer o link com a próxima, que é a de 25, o tema é Eu Sou. Quem é o verdadeiro Deus? Tem tudo a ver com essa conversa que a gente está tendo aqui. Para a gente caminhar então para a finalização, eu queria que você desse alguns conselhos para quem está nos assistindo. Aí olhando para aquela câmera, conselhos a respeito de como ela pode então combater a idolatria, como é que ela pode desenvolver esse relacionamento com o Senhor, como é que ela pode então ter esse encontro, e também em relação ao livro, o que ela pode achar no livro, que pode ajudá-la também nesse processo. Perfeito. Então as minhas dicas muito práticas são, primeiro, desconfie sempre de você e do seu coração. É claro que isso também pode se tornar algo perigoso, e a gente nunca confiar naquilo que Deus está fazendo em nós, isso é um outro perigo extremo, mas eu sinto que às vezes nós somos muito rápidos a confiar em nós mesmos. E eu creio que a verdade bíblica nos chama a atenção para o fato de que nós temos um coração enganoso, desesperadamente corrupto, então desconfie sempre do seu coração. Lembre-se daquilo que o pecado eventualmente fez em você. Em segundo lugar, busque a sua identidade em Jesus Cristo. Se você lembrar-se só do que o pecado fez em você, você vai ficar desesperado. Então você tem que se lembrar daquilo que Deus fez por você, em Cristo e em você, na pessoa do Espírito Santo. E viva a luz do Evangelho. O Evangelho é o alimento de um cristão, e ele precisa comer e beber do Evangelho diuturnamente. O Evangelho não é apenas para quem não conhece Jesus. O Evangelho é para todos aqueles que amam a Jesus Cristo. Depois, leia a Escritura, leia a Bíblia, conheça a vontade revelada de Deus, ore com frequência, participe da ministração dos sacramentos com seriedade. Por quê? Porque essas coisas são meios de graça que Deus usa para fortalecer a nossa fé. Viva no contexto de uma comunidade saudável, onde os crentes estão dispostos a ajudar uns aos outros a se tornarem discípulos de Jesus Cristo. E sempre que você cair, ore a Deus lembrando-se da sua identidade em Jesus Cristo. Essas são as minhas dicas práticas. E, eventualmente, leia o livro Idolatria do Coração. Certamente, você vai compreender melhor, de maneira mais sistemática, este pecado. E também ser lembrado, através de muitos textos bíblicos, histórias da Escritura, de ocasiões em que pessoas habilitadas por Deus lidaram com este pecado que nos assedia. Faço votos que isso aconteça com você como aconteceu comigo. Eu costumo dizer que Idolatria do Coração não é um pecado que eu conheço teoricamente. Aliás, eu não escrevi esse livro porque eu queria apenas sistematizar um conceito. Eu escrevi porque ele foi importante para a minha vida espiritual em vários sentidos. E eu espero que compreender melhor esse pecado também. Abençoe você. Não apenas compreender o pecado, mas compreender como é que Deus nos livra dessa situação. Amém, pastor Felipe Fontes. Obrigado pela sua participação, pela sua disponibilidade. Valeu, cara. É sempre bom estar com você. Você que nos acompanhou aqui no Consciência Cristiana Podcast, não esqueça de curtir, de compartilhar, de comentar esse vídeo. Envie para mais pessoas, porque, com certeza, vai abençoar alguém que possa, porventura, assistir, comprar o livro, assistir esse vídeo. E, com certeza, isso vai, de fato, transformar vidas por meio do poder da palavra do nosso Deus. Esse podcast foi gravado de 8 a 13 de fevereiro aqui em Campina Grande, na Paraíba, na conferência Consciência Cristã, cujo tema foi No Poder do Espírito. Deus abençoe todos vocês e até mais. No Poder do Espírito 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 do Esp